Quais foram os fatores que fizeram essas operações, elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global? Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa sexta-feira. Hoje é dia 4 de agosto de 2023, estamos chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro. Nesse finalzinho de semana, uma semana bastante movimentada, bastante intensa, com muitas notícias, muitas informações, muitos indicadores, muitos dados que acabaram saindo ao longo dessa semana, comecinho de agosto, justamente numa semana em que a gente tem resultado de Petrobras, a gente teve resultado de Bradesco, impactando bastante o mercado financeiro, diga-se de passagem. Tivemos hoje o payroll lá nos Estados Unidos, mostrando sobre a economia do país e já linkando com os Estados Unidos, tivemos PIB, tivemos PMI, tivemos rebaixamento de rating da nota de crédito lá dos Estados Unidos e uma série de fatores ali desencadeando depois dessa revisão do rating pela agência FIT. Basicamente, a gente viu alguns mercados americanos caindo, passando por uma correção, mas um movimento bastante importante foi a elevação dos prêmios das Treasuries, as notas do Tesouro Nacional lá dos Estados Unidos tendo elevação nos seus patamares, passando dos 4%, 4,19%, 4,20% às T10, conhecidas Treasuries de 10 anos, com vencimento em 10 anos lá dos Estados Unidos, justamente nesse movimento de reprecificação. Aqui no Brasil, a gente fala da decisão do Banco Central, a gente fala a respeito de toda essa movimentação da semana de resultados, fala, claro, também sobre a questão política, porque tem reforma tributária no forno lá no Congresso Nacional. Arthur Lira entregou para Rodrigo Pacheco a proposta da reforma tributária para dialogar e debater com os senadores como que vai ser essa proposta e os dois esperam, inclusive, que ela seja promulgada ainda nesse ano de 2023. Claro que a gente sabe que se houver qualquer tipo de impeditivo ou qualquer tipo de entrave em relação ao andamento da proposta da reforma tributária, isso pode azedar o caldo para o governo e fazer com que essa proposta só seja promulgada no ano que vem, isso se acontecer. Porque ano que vem, ano de eleição, eleições municipais, tem uma série de fatores políticos que acabam travando, de alguma forma, a pauta no Congresso Nacional e isso acaba acontecendo quando tem eleição e aí a pauta da reforma tributária ficaria para depois. O ministro Fernando Haddad, inclusive, falou sobre esse assunto agora há pouco, ele comentou que nunca falou com o Arthur Lira sobre uma condição, a condição de votar algumas propostas caras ao governo em troca de um apoio maior, uma base maior, uma troca nos ministérios, enfim, Haddad falou isso, né? Falou que não tem essa relação causal entre apoio, entre votação e entre reforma ministerial. Mas é claro que a gente sabe que existe essa possibilidade, que, inclusive, o presidente Lula está mexendo os pauzinhos ali para conseguir fazer essa reforma ministerial com o menor impacto possível, seja na sua base ou seja nos novos aliados que estão procurando um espaço no governo. Além disso, o ministro Fernando Haddad falou outra coisa, o ministro Fernando Haddad falou sobre o corte de juros pelo Banco Central e é interessante a percepção do ministro Fernando Haddad porque ele disse que considerou correta essa revisão, esse corte de meio ponto percentual do juro promovido pelo Banco Central na quarta-feira, disse que sempre expressou que são as condições técnicas que levariam a esse corte de meio ponto percentual e todas as conversas que ele tem com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é referente ao cenário econômico, é referente à economia. Ele até falou que não sabia, que não tinha ideia de que poderia haver um voto de Minerva e que queria, evidentemente, que o placar fosse um pouco mais folgado. Aí sim, imaginando que até os mais conservadores, os diretores mais conservadores do Banco Central pudessem fazer movimentações em torno do meio ponto percentual, pelo menos essa foi a percepção do Fernando Haddad, que imaginava que o voto de Galípolo e de Aquino, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, dessem a tônica dentro do Banco Central e aí não necessariamente precisaria do voto do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o voto de Minerva, mas ele diz que é até interessante porque a notícia que tem saído na imprensa, as repercussões que tem saído na imprensa, são justamente sobre essa, que ele está elogiando o Banco Central e ele está, inclusive, dizendo que o Banco Central está na direção correta, está seguindo pelo caminho correto. Portanto, esse é o cenário, a gente tem cenário de economia, falando sobre as projeções e também os impactos referentes a esse corte de juros, principalmente a gente vê uns setores mais sensíveis ao juro se mexendo, empresas muito endividadas ou que têm uma dívida muito atrelada ao juro, depois do fechamento da curva ontem, a gente vê algumas respirando um pouco mais, andando um pouco mais, tendo uma melhora na perspectiva, pelo menos um apetite um pouco maior ao risco dado por seus investidores. Em contrapartida, muitas empresas que acabaram divulgando seus resultados estão tendo impactos negativos. Eu falo mais pela Petrobras, que acaba puxando, uma das empresas que mais puxa o índice acionário brasileiro, mais puxa o Ibovespa, a Petrobras nesse momento caindo mais de 2%, 2,07%, a Petrobras, Petri4, aos R$ 30,28, abriu perto dos R$ 30,70, uma queda bastante importante, mas mesmo assim nem isso acaba segurando um certo respiro do Ibovespa depois de dois dias seguidos de queda no Ibovespa. O Ibovespa sobe 0,2%, também sustentado um pouco por Vale, que sobe 1% nesse pregão e claro, alguns bancos que também estão buscando ali um crescimento, principalmente o Itube3, Itube3 subindo 0,5% neste momento e também sustentado por empresas exportadoras e frigoríficos nessa perspectiva, nessa perspectiva de alta do dólar, melhora na condição dos grãos e claro, as empresas exportadoras, principalmente os frigoríficos, acabam sendo beneficiados nesse contexto. Falando de Petrobras, um impacto bastante importante, Bradesco também um impacto bastante importante no índice, mas mesmo assim seguimos com essa alta de 0,2% no Ibovespa, num dia de muita cautela também no cenário internacional, principalmente quando lá no começo do pregão a gente via os índices americanos, futuros pelo menos, numa perspectiva de alta, logo depois da divulgação do payroll eles caíram, viraram o sinal, caíram. Depois os economistas, os analistas do mercado fazendo suas interpretações a respeito de toda essa situação, pegando linha por linha do payroll, onde criou emprego, onde não criou emprego, onde o salário está mais alto, onde o salário não está mais alto e aí trazendo um pouco mais de apetite ao risco, tanto que as bolsas internacionais, principalmente lá nos Estados Unidos, seguem esse patamar de alta. um pouquinho mais de ímpeto, eu posso dizer, do que aqui na Bolsa Brasileira, mesmo assim a gente tem essa perspectiva de uma melhora no Ibovespa, depois de dois dias aí sem tanto ímpeto, a gente pode dizer assim, até ontem estava numa alta, tentando crescer um pouquinho o Ibovespa ali por conta de toda a decisão do Banco Central, mas no fim das contas acabou fechando a quinta-feira em queda. São 2 horas e 41 minutos e aí eu já quero trazer para o nosso bate-papo aqui o Roberto Dumas, ele que é professor do INSPER, economista, sempre aqui conosco na BMC, gentilmente atendendo nossos pedidos de conversa para entender um pouco de todo esse cenário. Dumas, bem-vindo ao BMC Market, hoje programa diferente, mas as mesmas reverências ao grande professor, muito boa tarde para você. Boa tarde, Felipe, é sempre um enorme prazer falar com você. Prazer é nosso. Dumas, estava falando até aqui, agora há pouco, uma semana intensa de muitas notícias no cenário econômico e eu queria começar falando a respeito do Banco Central brasileiro, que acabou trazendo, pelo menos na quarta-feira à noite, quando caiu meio ponto percentual, se imaginava que a gente teria um ímpeto um pouco maior de tentativa de crescimento no Ibovespa, de uma percepção melhor no cenário econômico, mas parece que está meio claudicante essa retomada, ou pelo menos essa percepção de retomada. Queria saber, corte de juros não está impactando em crescimento, não está impactando em otimismo? O corte de juros acabou ficando marginal ali, sem trazer um otimismo, um ímpeto tão forte assim para a economia, Dumas? Veja, Felipe, eu entendo que o corte de juros já estava precificado. E usando até as palavras do ex-diretor de política monetária, o Reinaldo Legrazi, ninguém vai brigar por causa de 0,25%. Não é isso que vai mudar. Claro que seria muito melhor uma unanimidade. E você vê que, pelo menos, o Roberto Campos Neto deu voto de Minerva falando, não, vamos cortar 0,5%, mas você vê uma divergência nisso daí. Agora, tem um ponto que chama a atenção, por exemplo, nos fatores de risco de alta no comunicado do Banco de Contrava, ele fala, olha, serviços, preço de serviços ainda continua desancorado. Ou seja, por exemplo, tirando o serviço, falando do vestuário. Nos últimos 12 meses, quando a inflação deu 3,16%, o IPCA, o vestuário subiu 9,66%. Sei, isso não é serviço. Mas saúde e cuidados pessoais subiu 10%, despesas pessoais 7%, educação 8,2%. Então, o que fez a inflação recuar para 3,16%? Um arrefecimento da economia mundial, o preço do petróleo caiu, todo mundo sabendo que o problema da guerra da Ucrânia vai continuar por um bom tempo. Fornecimento de gás natural, fornecimento de petróleo com todas aquelas sanções. A Rússia está conseguindo ter de versar muitas sanções, principalmente com o Cazaquistão, com China, com Índia e com alguns países da Europa. Então, isso daí, com a queda de transporte de 5,68%, ajudou o IPCA a bater 3,16%. Agora, tem um ponto interessante que eu vi no comunicado. A despeito de não haver unanimidade, houve unanimidade na questão de falar, vamos continuar com esses cortes daqui para frente. Eu, sinceramente, eu não entendi muito bem. Se no momento que você votou não foi unânime, como é que você fala que daqui para frente vai ser unânime um corte de meio? Veja, corte de juros, política monetária, antes de tudo, lógico, é técnico, mas é também uma arte. Não é política fiscal. Política fiscal, quando você aumenta o gasto do governo, o impacto no PIB é quase que imediato, um mês, dois meses e tal. Política monetária, quando você mexe, dependendo do país, demora dois a três trimestres. Então, o Banco Central tem que ter muito cuidado quando ele vai mexer na taxa de juros, porque nesse meio do caminho pode vir um choque. A guerra da Ucrânia pode piorar. Mas é óbvio que o Banco Central precisa tomar uma decisão, dadas as informações disponíveis hoje. Ele não pode sempre esperar, não, vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, outro ponto, que foi um aceno de paz do Banco Central para o governo, foi o seguinte. No comunicado falou que a ancoragem das expectativas inflacionárias acabou melhorando, porque finalmente o Conselho Monetário Nacional decidiu sobre a meta da inflação. A gente lembra muito bem que uns dois, três, quatro meses atrás, o governo vinha falando que, olha, a meta da inflação para 2024 tem que ser revista para 4,5. Veja, a expectativa de queda da Selic já existia em janeiro. Quando o governo começou a falar que queria mudar a meta da inflação, nós até conversamos aqui, o que acontece com a ancoragem das expectativas? Eu, como agente econômico, já coloco no meu plano de negócio, fala, espera um pouquinho, a meta vai ser 3, vai ser 3,5, vai ser 4,5, e se for 4,5, lá na frente eu não alcançar 4,5. Por um acaso, o Conselho Monetário Nacional vai mudar de 4,5 para 5,5, para 2025? Então, esse cenário nebuloso piorou a ancoragem das expectativas inflacionárias, a gente sabe que inflação também é por expectativa. Eu sei que eu acho que a inflação vai subir, eu antecipadamente, para não perder dinheiro, já começo a cobrar mais. A ancoragem melhorou, não está no centro da meta, mas, por exemplo, o último relatório Focus mostra que para 2023, esquece, 2023 acabou, é isso que tem, a política monetária atual, ou seja, esse corte de juros, muito dificilmente vai surtir algum efeito benéfico ainda para esse ano, provavelmente só para o ano que vem, e ainda mais para empresas grandes. Por que empresa grande? Porque empresa grande geralmente toma CDI e mais alguma coisa, a empresa pequena já toma uma coisa de 42%, 43%, 50%, etc. Mas, voltando, a expectativa já está em 3,89. Por uma meta de 3%, o que o Banco Central pensa? Veja, não precisa antecipadamente a expectativa inflacionária já estar em 3%, mas ela está convergindo para o centro da meta. Então, teve essa divisão na decisão. Era melhor, como eu falei, unanimidade? Sim, era melhor unanimidade, porque aí a gente percebe como é que o Banco Central está unisono. Ajuda as expectativas. Mas isso é normal, veja, é aquela coisa, é difícil você também, já aconteceu algumas vezes no passado, de não ter uma total unanimidade na decisão. A decisão foi tomada, é 0,5%, o que me assombra é que daqui para frente provavelmente vai ser 0,5% na reunião de setembro e na próxima reunião também 0,5%. Por isso que o câmbio acaba dando esse ponto. Outro ponto que nós vimos e pareceu simpático é que no comunicado do Banco Central não se usou agora a incerteza, ou seja, o termo de incerteza em relação ao risco fiscal. O que o Banco Central está dizendo? Veja, está pensando aqui, não quer dizer que o arcabouço fiscal é excelente, está longe de ser excelente. Mas pelo menos o arcabouço fiscal, ele mostrou, assim como a reforma tributária, ele mostrou uma espinha dorsal que ajuda na expectativa em relação à relação da dívida PIB. Dívida PIB vai subir? Muito provavelmente vai subir. Muito provavelmente não atingiremos um superávit, quer dizer, um equilíbrio no superávit primário, um equilíbrio nas contas públicas, tirando os juros da dívida pública de 0% dos 2024. Veja, o governo precisa arrecadar mais 162 bilhões de reais limpo. Quando eu falo limpo, não entra saúde, não entra educação, não entra 75 bilhões de investimento, então isso é muito difícil. Mas pelo menos não tem aquela expectativa de que a gente tinha em dezembro, que se ouviu que é uma estupidez controlar gastos. Isso assustou, então quem acompanha muito bem a curva de juros, você vê que ela teve um deslocamento paralelo para baixo. Falou, é o melhor? Veja. Nós gostaríamos de um arcabouço fiscal que tivesse superado o primário e fizesse a dívida pública entrar numa trajetória descendente. Não vai entrar. Provavelmente até 2026, 2027, a dívida PIB, ela vai subir. Não, mas você está contente por quê? Mas a dívida PIB, dada as contas, ela não vai explodir. Ou seja, você tem pelo menos um controle, você tem triggers, você tem exceções, isso acontece mesmo. Mas você tem gatilhos de controle do gasto, caso você não cumpra. Agora, como eu falei, é bom? Era melhor do que não ter nada. O mercado estava muito assustado, com razão, no começo do ano. Então o Banco Central falou, olha, tira o negócio de risco fiscal e também por finanças a gente tem que entender o seguinte, a gente já sabe. O problema não é risco. O risco a gente sabe precificar. O problema é incerteza. Incerteza você não sabe precificar. Olha, o risco, existe o risco fiscal? Existe, existe. Mas eu sei precificar. O problema é quando eu não sei se a dívida vai para 100 ou para 110 e não tem nenhum arcabouço. Aí os agentes econômicos passam a pedir mais retorno, principalmente numa NPMB, que chegou a bater 6, 6,5% de prêmio. Então essa foi a decisão. E agora, percebe-se também que na decisão, como você colocou antes de eu entrar, a votação do Galípolo e do Aquino. Ou seja, você tem dois técnicos respeitáveis, mas que são aparentemente, pelo menos no primeiro momento, mais dôves do que anteriormente pensado. E aí aquela coisa que também nós comentamos aqui, o Galípolo, ótimo técnico, ótimo, excelente. Ele era, não existe esse nome, mas ele era vice-ministro da Fazenda. Ele passou a ser diretor de política monetária a pedido do Haddad e a pedido do governo Lula. Isso não é uma promoção para o Galípolo. Ele era o segundo nome da economia. Ele passou a ser um votante do Banco Central. Então parece, e aí você assusta, que o governo está querendo minar um pouco a autonomia do Banco Central, votando os escolhidos dele que sejam mais dovos. E como a gente sempre fala, inflação, ah, mas 2%, 3%, 4,5%. Veja, nós, graças a Deus, que é uma classe média, nós sabemos nos proteger. Vão entrar numa MTNB, vão fazer isso. Agora, quem ganha de um, dois ou três salários mínimos, uma diferença de inflação de 3% para 4,5%, esse cara não come. Esse cara não come. Então, veja, vamos acompanhar. Era a hora de baixar taxa de juros, na minha humilde opinião, que nem, não vamos brigar por 0,25, 0,50. Optou-se por 0,50. Mostrou que o Banco Central já sabe, não é que não tem risco, já sabe qual é o risco fiscal. Ele não é explosivo. O Conselho Monetário Nacional, felizmente, o Haddad botou a bola no chão, falou, gente, para, para. A meta é 3%. Ancorou as expectativas e isso ajudou, a despeito de ainda ter, que nem no comunicado do Banco Central, um pouco ainda de inflação persistente em serviço. Mas porque, no final das contas, a meta do Banco Central não é inflação de serviço, etc. A inflação é o nível geral de preço, que está em 3,16 e chegou o IPCA 15, em alguns momentos, a dar deflação, Felipe. O Dumas, eu queria pegar algumas citações que você fez e aí elaborar uma pergunta a respeito de inflação misturando com a questão do petróleo. Eles falaram que inflação é uma questão de expectativa e que o governo, ao promover ali, entre aspas, o galípolo, ele acaba tentando povoar um território onde não tinha ninguém dos seus. E aí me remete a Petrobras quando o governo coloca alguém ali para povoar, alguém que é dos seus, como o próprio presidente Jean-Paul Prats, que promove uma mudança na política de preços que impacta na inflação. Sobre a expectativa de inflação, você acredita que ela pode piorar de acordo com o resultado hoje de Petrobras, mostrando por conta dos preços que seguem defasados? E aí trazer uma consequência negativa que a gente já pode perceber, de repente, no focus da próxima segunda ou na outra, porque nessa aqui vai ser muito mais próximo desse resultado, mas isso pode desancorar ou mexer com alguma questão de expectativa de inflação mais para frente? Agora que o Banco Central já caiu o juro, de repente a Petrobras pode liberar um aumento de combustível para tentar equilibrar ali seu caixa que está defasado. Como que você percebe essas expectativas, essas movimentações, tudo ocorrendo pós-COPOM? Eu acho difícil, porque, voltando um pouquinho, acho que a coisa mais importante do governo, Banco Central, Petrobras, etc., é ter transparência. Você não pode chegar e falar, olha, vou usar o índice de paridade internacional e depois abrasileirar, como estão abrasileirando o preço do petróleo, a despeito da queda do Brent, por isso que também teve esse problema, o problema de abrasileirar, nós já falamos várias vezes aqui, veja, eu sou autossuficiente em petróleo e gasolina. Não, não é verdade, eu não sou autossuficiente em gasolina, preciso importar. Então, se eu começar a cobrar a gasolina mais barato do que os importadores, os importadores vão competir com um ente que é praticamente monopólio, não vão importar mais e correm o risco de ter o desabastecimento. Ou seja, você quer abrasileirar. O objetivo de abrasileirar é derrubar a inflação. Sim, você pode ajudar a derrubar a inflação. Mas aí nós estamos num momento onde até puxando um gancho do FIT, que deu o upgrade do Brasil, um notch para chegar no investment grade, que ele falou, olha, nós estamos vendo uma mudança da economia liberal, mas não estamos vendo uma ruptura. Veja, precisa tomar cuidado, porque isso é uma ruptura. Isso é uma ruptura na formação de preços da Petrobras. Então, por isso que você vê o preço da ação da Petrobras tendo esses problemas aí, caindo. Veja, e quando você mexe a brasileira, vai dar uma brasileirada no preço do petróleo, a população vai ter menos dinheiro. Ou seja, a Petrobras é nossa. Sim, ela é nossa. Mesmo você não sendo acionista minoritário, aquele que eventualmente está nos ouvindo, a Petrobras é nossa. Eu sou o Tesouro. Eu sou a União. Então, quando vai menos dividendo para a União e para o Tesouro, quem sofre somos nós. Não estou nem falando do minoritário. No minoritário é óbvio, mas entra menos caixa para o governo, que tanto quer aumentar o gasto e quer reonerar uma pauta enorme de 162 bilhões. É verdade que os dividendos das estatais não entram no conceito do arcabouço fiscal, mas entra menos dinheiro para o caixa do governo. Então, isso daí, voltando um pouco da parte da transparência, eu acho temerário, porque um investidor da Petrobras é aquela coisa que nós falamos, risco a se administrar. Em certeza não. Você falou que vai abrasileirar. Aliás, tem outro ponto. Falando, vamos investir em refinaria e ficar autossuficiente em gasolina. E aí, eu sendo autossuficiente em gasolina, eu posso abrasileirar o preço. Veja, petróleo é uma commodity. Eu tenho que correr o precificar de acordo com o preço da commodity no mercado internacional. Não, mas eu sou autossuficiente. Eu sou autossuficiente também em soja. Vou fazer a soja Brás? Se eu fizer autossuficiente em milho, vou fazer o milho Brás e esquecer o mercado internacional de commodities? Não é assim que se faz. Bom, fizeram. Fizeram. Os analistas que trabalham em equity research vão trabalhar com essa informação. Agora, no meio do caminho, você volta para a paridade de preços internacional, aí você fala, eu não sei mais precificar a Petrobras. Uma hora você quer abrasileirar. Quando você acha que a inflação ficou tranquila, você desabrasileira. Ou seja, eu não sei mais como montar um preço-lucro e um EV por EBITDA da Petrobras, se você continuar assim. Então, a falta de transparência faz com que o acionista minoritário fale, cara, quanto vale a Petrobras? Eu não sei. Eventualmente. Assumindo que ele siga a política de não seguir a paridade internacional, ela vale tanto. Agora, se ele começar a mudar, ele vale tanto. Gente, então o mercado fala, eu não quero entrar numa ação, eventualmente, que ela é utilizada como uma bruta política pública, como uma política de rendas, para controlar a inflação. Não é assim que funciona. Inflação se controla com política monetária. Política de rendas, veja, aí daqui a pouco você que vai querer fazer, que nem, eventualmente, não estou falando que isso vai acontecer. Mas você pode querer fazer alguma coisa como fez a Argentina. Olha, como o preço do grão subiu no mercado internacional, porque a Ucrânia acabou bombardeando a Odessa, etc., e desrespeitou o acordo de exportação, não dá para a Ucrânia escoar grãos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar cotas na exportação de grãos para atender o mercado doméstico. Gente, isso já é um intervencionismo que não é simpático. Não vai acontecer, ou melhor, não parece que vai acontecer. Mas se você começar nesse stop and go, stop and go com a Petrobras, os outros setores, se a inflação aumentar ou diminuir, for um sério risco de você começar a usar a política de renda para controlar a inflação. Aí, isso é temerário para as bolsas. Dumas, vou pedir licença rapidinho para você, a gente vai para um rápido intervalo, e daqui a pouquinho a gente continua esse papo com o Roberto Dumas, professor do INSPER, professor de economia aqui com a gente. Agora são três horas e um minuto, o intervalo é rapidinho, continua com a gente. O que impacta a economia e o mercado global? Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às nove e meia da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de meio trilhão em ativos em três frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. E.ON. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos. E que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo dependendo da saúde financeira da companhia. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas. Inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EKI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EKI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui na programação. BMC Market ao vivo. 3 horas e 4 minutos. Tem uma notícia importante aqui. Uma nota à imprensa da Agência Nacional de Energia Elétrica sobre a inabilitação do vencedor dos lotes 1 e 8 do leilão de energia elétrica. O leilão de transmissão que aconteceu no dia 30 de junho de 2023. No qual o lote 1 e o lote 8 acabaram sendo conquistados pelo consórcio Gênesis. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica a documentação do consórcio foi apresentada e depois de uma análise inicial foram feitas diligências de licitação na busca por esclarecimentos sobre as informações apresentadas. Nessa etapa a comissão considerou que essa documentação apresentada pelo consórcio Gênesis, complementada pelas informações solicitadas, não foram suficientes para permitir atestar a capacidade de desenvolvimento da concessão pela vencedora. E por isso inabilitou o consórcio Gênesis por falha na comprovação de quesitos de habilitação jurídica, técnica e econômico-financeira. Além disso a documentação apresentada também não permitiu atestar a regularidade fiscal das empresas que formam esse consórcio. Só para esclarecer e lembrar, nesse leilão teve um deságio médio de 50,97%, foram arrematados nove lotes que prevêm a construção, operação, manutenção de mais de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão com investimento de quase 16 bilhões de reais e a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, vai continuar debruçada sobre esse assunto, inclusive para dar a vitória para o próximo proponente desses dois lotes, lote 1 e lote 8, consórcio Gênesis portanto inabilitado, possivelmente a ISACETEP, antiga transmissão paulista, vai ficar com esses lotes, mas ainda precisa ser ratificada essa decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica. 3 horas 7 minutos, quero trazer o Roberto Dumas de volta aqui para a nossa conversa, porque Dumas tem uma situação bastante interessante que aconteceu, na semana passada e nessa semana, queria saber sua percepção, porque ao mesmo tempo em que o Brasil ganhou uma posição no rating da FIT, passando para BB, os Estados Unidos perderam uma posição, claro, muito abissal a diferença entre os dois países, mas um movimento de queda nos Estados Unidos e melhora no ambiente do Brasil. A gente pode colher algum dividendo com isso, independentemente da queda dos Estados Unidos, mas essa elevação do rating brasileiro pode trazer dividendos para o Brasil em alguns aspectos, Dumas? Eu acho, não por esse aspecto, porque no final das contas, por mais que você tire o triple A e coloque um double A, não tem jeito, o mercado financeiro norte-americano, ele é considerado o mais desenvolvido e o mais líquido. Então, é aquela coisa que muitas vezes o governo fala, olha, vamos sair do dólar, vamos sair do dólar, vamos sair do dólar, vamos entrar em quê? Euro, a gente sabe que é uma moeda dividida, ela tem um problema de choques assimétricos, é um projeto político. O Uyuan é uma moeda que você tem a conta capital do balanço de pagamentos fechado, Japanese Yen não é tão desenvolvido assim o mercado financeiro e não tem tanta liquidez. Agora, eu acho que o que pode beneficiar o Brasil é aquela coisa, nós temos dois Brasis, o Brasil relativo e o Brasil absoluto, que eu sempre falo. O Brasil relativo vai muito bem obrigado, porque o cara quando vai pensar, o investidor internacional, quando vai pensar em investir no mercado emergente, ele vai pensar o quê? Vou botar na Ucrânia, vou botar na Rússia, vou botar na Bielorrússia, vou colocar dinheiro na Turquia, vou colocar no leste europeu, vou colocar na Argentina, vou colocar na Venezuela? Não. Então, sobrou Brasil, Índia e México. México também por causa do near shore, da reformatação da globalização. Então, o Brasil tem mais a se beneficiar com o problema que os outros países estão tendo, o dinheiro vindo para cá, do que tomar um downgrade dos Estados Unidos. Do tipo, olha, tomou um downgrade dos Estados Unidos, favorece meu carry trade. Como você viu, o que aconteceu é que o câmbio depreciou, mesmo com o downgrade dos Estados Unidos, o que influenciou mais foi a queda da taxa de juros. Aí você fala, mas o Brasil está bom? Não, o Brasil não está bom, o Brasil tem esses problemas. Mas passa de ano. Por que que passa de ano? Eu não tenho 120% de inflação. Eu não estou com uma bomba na minha cabeça. Eu não estou com o meu sobrinho, presidente do Banco Central da Turquia. Eu não tenho problema de gás natural, como tem os países do leste europeu. Então, comparativamente, é bem provável que o dinheiro continue vindo para o Brasil, a despeito de você ter um downgrade dos Estados Unidos. Eu não acho que isso seria a válvula do tipo, olha, agora eu vou colocar, já que os Estados Unidos tomou um downgrade, o meu carry trade muda. Não, eu acho que fica tudo como está. Maravilha. O Dumas, e ainda nessa expectativa, porque a gente fica pensando assim, poxa, como que vai trazer algum tipo de melhoria? A gente sempre fala sobre um crescimento do PIB, a gente fica imaginando se daqui para frente a gente vai conseguir ter esse crescimento, principalmente quando se fala das reformas mais estruturantes que estão passando pelo Congresso. começa uma expectativa de passar a tributária, tem toda a questão do arcabouço fiscal que ainda não está batido o martelo. Esse segundo semestre, na sua visão, tende a ter uma melhora na percepção? Porque, assim, já houve uma grande melhora por conta da expectativa. Agora, será que a gente vai ter, perceber, de repente, uma melhora no fato? Ou vai seguir aquela máxima do mercado que sobe no boato, cai no fato, e a gente vai ter uma piora na percepção, a partir do momento que essas pautas passarem ou se passarem? Veja, o fato da pauta passar, isso, obviamente, ajuda na curva de juros, ajuda na expectativa do agente econômico, mas a gente também não pode dissociar completamente da economia real. Se a gente pega o primeiro trimestre de 2023, nós crescemos 1,9 quarter over quarter. Por que eu cresci 1,9? Gente, agronegócio subiu 21,6% e deu um efeito colateral nos serviços, que chegou, se eu não me engano, a subir 0,5%. O agronegócio vai muito bem, obrigado. A indústria não anda. Serviços, provavelmente, podem andar um pouquinho. Mas, não, vamos depender do agronegócio. É aí que está o negócio quando a gente fala crescimento na margem. O agronegócio não vai subir 22% no segundo trimestre. Não tem jeito. Ah, mas ele produziu a mesma coisa. Pois é, se ele produzir a mesma coisa, o crescimento é zero. Então, muito provavelmente, aliado com os juros de 13,75% que estavam, eles ainda, esses juros, ainda vai surtir efeito contracionista na economia. Então, resumindo, acredito que as expectativas em relação ao país melhorem, mas, muito provavelmente, teremos dados da economia real do PIB não tão bons quanto vieram no primeiro trimestre. Não adianta olhar o IBC-BR de maio, que é a próxido do Banco Central, que caiu 2%, porque ele está comparando o que aconteceu com o agronegócio. É que, naquela coisa, quando a gente teve a pandemia. Na pandemia, nós caímos, não sei, 9% e subimos 8%. Veja, eu cresci bastante no agronegócio. Então, na hora que você vê que você não vai crescer tanto, o IBC-BR vem um pouco machucado. Então, eu acho que, na economia real, provavelmente, teremos dados um pouco mais decepcionantes do que nós tivemos no primeiro trimestre. em fruto de que o agronegócio já fez o que tinha que fazer. Ah, mas ele vai dar mais 100 milhões de toneladas. Sim, ele deu 100, estou chutando aqui, não sei direito. Ele já deu 100 milhões de toneladas de grão, ou alguma coisa. Se ele der a mesma coisa, o crescimento é zero. O crescimento é zero. Ele pode dar um efeito favorável para serviços. indústria não vai, estou falando o PIB pelo lado da oferta. E o contracionismo monetário ainda está fazendo efeito a 13,75, a despeito do governo, ou melhor, do Banco Central, já ter reduzido a meio ponto percentual na Rana do Cupom, Felipe. Ô, Dumas, só uma dúvida. Você falou do agro, que já deu 100 milhões de toneladas. Claro que existe a expectativa desse complemento de safra, principalmente quando a gente vê os grãos subindo de valor por conta de tudo que está acontecendo na Rússia. Isso pode impactar positivamente novamente o PIB por conta de agro, ou é só uma questão de balança comercial mesmo, sem impactos muito aprofundados? Não pode impactar positivamente, mas a gente não deve esperar 21,5% de aumento do agro no todo trimestre. Não é assim, não dá. O agro está bem? Não, ele está muito bem. Ele vai continuar bem, mas quando a gente fala crescimento do PIB, não é continuar bem. Tem que melhorar o dado que você me deu. Então é difícil você achar que, olha, vou ter uma produção maior todos os trimestres que consiga levantar o PIB de 1,9%, como conseguiu no primeiro trimestre. Sim, o agronegócio continua favorecendo, mas esperar 22% de aumento todo trimestre, que foi o que levou 1,9%, veja, na hora que você olha o motor do Brasil, a gente não tem motor pelo lado da oferta. A indústria não vai. Ah, mas tem a reforma tributária. Gente, para. A reforma tributária é para 2026. O comércio, eventualmente, pode ir, mas o comércio e os serviços é aquela coisa. A pancada de serviço pode vir também com um efeito secundário do agronegócio. Ah, mas serviços podem aumentar muito. Ele já aumentou, eventualmente, o que aconteceu, por exemplo, em 2022, em parte de 2021. Ou seja, você não saía de casa e começou a sair de casa para viajar. Então, serviço marginalmente daquela pancada. Como eu sempre brinco, agora você está indo jantar para a tua esposa todo sábado. Você não vai jantar duas vezes no sábado. Então, o serviço já entrou numa rota de normalização pós-pandemia. Agora, business as usual. Ou seja, o efeito pandêmico que derrubou o serviço, ele já voltou. Quem viajava, já voltou a viajar. Aquele que vai para a Disney, já voltou a ir para a Disney. Ele não vai duas ou três vezes para a Disney, ou vai viajar duas vezes mais em 2023. Então, veja, eu não tenho mais muito motor de crescimento. Não tenho mais muito motor de crescimento pelo lado da oferta. Talvez pelo lado da demanda, se a gente pegar a equação do PIB, consumo, investimento, gasto do governo, na exportação líquida, o Brasil é muito mais voltado para consumo. Investimento nem tanto. Mas se a gente pega, por exemplo, pelo lado da demanda, investimento do primeiro tri caiu 3,4%. Por que caiu 3,4%? Primeiro, taxa de juros elevada. Segundo, incerteza quanto ao governo. Por que incerteza quanto ao governo? Veja, vamos pensar em primeiro trimestre. Vai ter arca-bolsa fiscal? Vai ter reforma tributária? O que aconteceu em 8 de janeiro? Vai poluir o meu cenário? Veja, essa incerteza faz com que os empreendedores e as empresas falam. Senta, vamos ver o que acontece. Agora, o cenário praticamente já está dado. 8 de janeiro não deu em nada. Já sei como é o arca-bolsa fiscal, como é a reforma tributária. A despeito de gostar ou não gostar, como eu falo, economistas e empresários não gostam de incertezas. Riscos sabem precificar. Então, é possível que o investimento volte a subir relativamente, ou melhor, não tanto, mas subir no segundo tri depois de uma queda de 3,4, dada a taxa de juros mais alta, que continua alta, continua alta no segundo trimestre, mas tirou aquela espada de Damocles da cabeça que era incerteza em relação ao governo. Tá certo, Dumas. Agradeço muito sua participação aqui com a gente. E eu gosto muito dessa figura da espada de Damocles aí, que é muito interessante esse conceito e perturbador, posso até dizer assim. Vamos em frente. Vamos em frente. Precisamos trabalhar com esse cenário. Paciência. O que tem? Exatamente. Abraço, Dumas. Bom fim de semana. Até semana que vem. Abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Roberto Dumas, professor do INSPER aqui com a gente, participando no BMC Market, sempre muito elucidativo, elucidativa essa conversa com o Dumas. Deixa eu trazer uma informação importante. Bovespa virou, viu, gente? Caindo 0,26% agora. Depois de começar o dia com um ímpeto, um respiro, uma tentativa de crescimento, o Ibovespa agora cai 0,26%, 120.272 pontos. Também subsidiado aí com uma menor ênfase de Vale, que subia mais de 1%, 1, qualquer coisa ali na primeira metade do pregão e nesse comecinho de tarde. e agora já perde um pouco do fôlego, cai 0,5%, sobe 0,5%, perdão, e tira um pouco desse fôlego do Ibovespa. E claro, com Petrobras aprofundando um pouco as perdas, 2,75% de queda. Investidor bastante, né, de olho, monitorando as questões de Petrobras. Inclusive, Petrobras, que está realizando agora seu call de resultados, né, sua teleconferência de resultados, o presidente da companhia, Jean-Paul Prats, segue falando, estamos acompanhando, inclusive, a explanação de Jean-Paul Prats a respeito dos resultados trimestrais da companhia. Só trazer umas aspas do Prats aqui, ele diz que a queda no lucro do segundo trimestre se deve ao preço do petróleo, do barril do petróleo branch, também do diesel, e não referente à nova estratégia, que a Petrobras desempenhou melhor que as co-irmãs, e está investindo mais, inclusive. Produzimos o maior volume trimestral da história do pré-sal, não estamos sendo lenientes em relação à política de preço, muito importante essa aspa do Prats, diga-se de passagem, e que o intervalo que estamos trabalhando é seguro para cada um dos produtos. Prats diz ainda que na curva de volatilidade, há pontos de toque, mas muda sempre. é claro que a gente segue aqui monitorando toda essa fala do Jean Paul Prats, toda essa explicação de Jean Paul Prats a respeito dessa situação, envolvendo o resultado da companhia, e é interessante ele dizer que não tem nenhum tipo de relação com a política de preço, que a Petrobras teve um resultado menor por conta de toda essa situação envolvendo o barril do Petróleo Branch. E também, para contribuir um pouco com essa visão, contribuir um pouco com toda essa conversa, a gente vai receber agora o Alê Delara aqui com a gente, ele que é sócio-diretor da Paine Agronegócios. Alê, prazer falar contigo, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso BMC Market. Olá, Felipe, boa tarde, sempre um prazer participar contigo aqui à tarde. Prazer é nosso. O Alê, tava lendo aqui, né, e trazendo as informações a respeito de Petrobras, a percepção do Jean Paul Prats é que o resultado acabou sendo aquém do esperado e menor do que do ano passado por conta do preço do barril de petróleo que tá em baixa, né, perto do que aconteceu em 2022, com toda essa situação envolvendo Rússia e Ucrânia. Queria saber sua percepção sobre petróleo, principalmente num momento em que a gente vê a Arábia Saudita cortando produção, que a gente vê a Rússia segurando um pouco exportação, que a gente vê um contexto de pressão pros preços se elevarem. A percepção é de que esse movimento é uma tendência que deve continuar ao longo desse segundo semestre? Felipe, primeiro a gente tem que trazer um fato importante no mercado de commodities, que é a própria sazonalidade da commodity. Então, normalmente, o petróleo, nos últimos 30 anos, ele registra um movimento de alta por volta de julho e agosto, que é o início de verão nos Estados Unidos. Esse ano, especificamente, os estoques de gasolina, que é o derivado que acaba puxando as flotações da commodity principal, eles estavam nos menores níveis desde que a contagem começou a ser feita em 1982. Então, esta alta do petróleo que está ocorrendo nesse momento não seria uma novidade quando nós olhamos a sazonalidade versus os estoques, versus a oferta que estaria disponível para este período. Em conjunto com isso, a OPEP já vinha anunciando algumas reduções de petróleo, de produção de petróleo desde novembro do ano passado e está acontecendo uma reunião deles agora, nesta sexta-feira, e eles estenderam o corte, o último corte de um milhão de barris por dia na sua meta de produção agora para o mês de setembro também. Junto com isso, a Rússia também anunciou uma redução de 300 mil barris por dia nas exportações. Então, quando colocamos no balanço de oferta e demanda, mês de agosto deve ter um déficit por volta de 2 milhões de barris por dia e setembro por volta de 1 milhão e 200 a 1 milhão e 500 mil barris por dia. Porém, setembro é um mês que nós temos uma sazonalidade de baixa no segundo semestre para o petróleo. Então, se ele voltar a cair um pouquinho, eu acho que dificilmente ele volta para 60 dólares o barril, 65 dólares o barril, mas se ele fizer um movimento de baixa agora a partir da terceira semana de agosto até a última semana de setembro, também não seria de estranhar que aí começa a sazonalidade do retinol, do gas oil, que é o período onde formam-se os estoques do óleo de aquecimento que vai ser consumido no primeiro trimestre do ano que vem e há uma demanda maior também por combustível de diesel e bunker marítimo devido a compras de fim de ano. Então, tem Black Friday, tem Natal, tem algumas datas na China que estimulam o consumo, então há uma maior movimentação de transporte, de carga pesada que demanda mais diesel. Então, sazonalmente, o comportamento seria de alta agora, ele pode cair um pouquinho entre agosto e setembro e ele volta a subir atingindo um novo pico na primeira, segunda semana de dezembro. E aí ele vai fazer fundo de novo lá no mês de março, mês de abril de 2024. O Alê, é só para eu entender, então, tentar pelo menos construir essa imagem aqui da decisão de Arábia Saudita e Rússia. A gente está tendo uma sazonalidade de alta e uma possível sazonalidade de baixa mais para o final do ano. Esses movimentos deles tentando elevar o preço agora seria para tentar conter um pouco da sazonalidade de baixa, mas capturando essa possibilidade da alta agora e permanecendo um preço mais elevado até o fim do ano, porque a Arábia diz que fica pelo menos até setembro com esse corte de petróleo. Isso deixando a produção em um dos níveis mais baixos. A tentativa é deixar mais ou menos nesse patamar 80, 90 dólares sem deixar cair muito justamente para trazer mais dinheiro para o país? Sim. Eu acredito que a lógica seja essa, Felipe, porque quando nós olhamos o petróleo, ele pode se tratar de uma comodidade energética, uma comodidade mineral, ele possui sazonalidade pelo lado da demanda. Então eu consigo ter uma produção, uma oferta estável durante todo o ano. Num cenário onde a oferta é estável e eu tenho oscilações na demanda, quem controla os preços é quem controla a oferta. Então no momento onde eu tenho um crescimento na demanda, a OPEP e a Rússia vão lá e anunciam um corte de produção reduzindo a oferta, indo na contramão da sazonalidade. Então isso acaba puxando os preços e sustentando os preços. E eu acredito que seja justamente isso que a OPEP e a Rússia também estão fazendo nesse momento. Só que junto a isso não foram só os dois que cortaram produção. Os Estados Unidos também anunciou um corte de produção há duas semanas e meia atrás e hoje saiu a contagem das sondas Baker Hooks e também está no menor número de sondas em operação desde abril de 2022. Então o próprio Estados Unidos também fez um corte de produção recentemente. Então quando você junta tudo isso você tem uma menor oferta em relação ao momento de alta demanda. Maravilha. Alê, eu vou pedir licença rapidinho para você. Eu preciso fazer um break. A gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta para retomar essa conversa sobre comode com a Lede Lara. Você continua com a gente e o nosso intervalo é rapidinho. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem convívio de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor você sempre vai encontrar na BMC News. TESOURO DIRETO TESOURO DIRETO Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas investam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade. atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a SELIC ou a uma taxa prefixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. Música Quem só vê o BTG como um banco de investimentos não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui, você tem a liberdade de ligar a qualquer hora e tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News Informação que gera valor De volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo 3 horas e 32 minutos Quero retornar o nosso papo com o Ale Delara sócio-diretor da Paine Agronegócios que continua aqui com a gente Falamos, Ale no bloco passado a respeito desse cenário de petróleo e tem um outro setor de commodities que está pressionando bastante não só o cenário global mas está pressionando bastante o Brasil e, claro trazendo até boas notícias para algumas empresas algumas companhias que é o cenário para grãos Claro que está acontecendo toda aquela situação entre Rússia e Ucrânia aqueles bombardeios a impossibilidade de escoar a produção ucraniana pelo Mar Negro e isso tem trazido elevação nos preços de várias commodities vários grãos o Brasil acaba tendo um benefício quando a gente fala na nossa exportação ou na nossa produção isso tem se traduzido daquele tempo desde quando começou toda essa situação envolvendo os portos ucranianos a gente consegue perceber uma melhora no ambiente para o Brasil nesses grãos ou a gente tem alguns entraves que possam trazer problemas justamente nesse sentido quando nós vamos para a economia real falando do agronegócio nós realmente tivemos uma alta muito forte desde o ano passado principalmente no milho e no trigo mas essa alta ela esteve muito mais no derivativo da bolsa com investidores especuladores tentando aproveitar o movimento devido a uma situação complicada em dois players muito importantes para os alimentos que é a Rússia e a Ucrânia mas quando nós voltamos para o Brasil principalmente no início de ano quando começou a chegar as safras de verão aqui soja e milho nós tivemos um derretimento dos preços e não foi o derivativo que caiu o derivativo acabou sustentado mas no mercado físico ainda há o dólar e o dólar agora que nós vimos uma alta mas ele começou o ano ali por volta de 5,10 5,15 e os prêmios de exportação no Brasil que começaram em patamares positivos 40, 50 pontos acima da bolsa ele chegou no momento mais estressante a ficar a 200 pontos abaixo nós estamos falando de uma queda de aproximadamente de 25 a 30 reais por saca de soja entre 15 e 20 reais por saca de milho só nessa queda do prêmio de exportação agora o acordo do Mar Negro há 2, 3 semanas atrás a Rússia saiu já imediatamente após a saída ela intensificou ataques nos armazéns que estão localizados nos portos inclusive fazendo ataques em portos no Danúbio ali muito próximo ao território da Romênia e a Ucrânia também começou uma série de ataques pontuais dois ataques a Moscou nessa madrugada ela fez um ataque com um navio de guerra no porto de Novorossiq e esse porto é um canal de escoamento de commodities da Rússia extremamente importante por ali saem aproximadamente 2% de todo o petróleo exportado do mundo então esse novo complicador na região do Mar Negro pode trazer a demanda para Brasil e Estados Unidos falando do cereal do milho o Brasil é mais barato que os Estados Unidos neste momento porque o país lá no Hemisfério Norte não começou a colher ainda as lavouras estão finalizando o seu desenvolvimento a sua fase reprodutiva e o Brasil já chegou aproximadamente 50% da colheita do milho segundo a safra que deve entregar 105, 106 milhões de toneladas e os Estados Unidos quando começaram a colher daqui 30 dias ele vem com uma safra aproximadamente de 390 milhões de toneladas é oferta mais do que suficiente para poder cobrir uma deficiência um déficit vindo da região do Mar Negro tanto que se nós olhamos tirando a movimentação de preços dos contratos futuros mas olhamos a curva de futuros ela já está no formato de care no formato de contango com preços mais curtos mais baratos que preços mais longos isso sinaliza que não há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda que a oferta consegue atender a demanda então tão logo os trabalhos de campo nos Estados Unidos comecem a colheita começa eu acredito que o preço no derivativo do milho ela possa cair se cai nos Estados Unidos pressiona o preço de paridade de exportação no Brasil nós poderíamos ter uma pressão de baixa ainda aqui no cereal e aí o que poderia sustentar são justamente os prêmios de exportação já que a colheita segue avançando e a taxa de câmbio se realmente se confirmar a expectativa dos analistas ela fechar entre 4,90 e 5 reais neste fim de ano é um cenário um pouco complexo um pouco volátil devido ao mercado climático nos Estados Unidos e aí como diz o professor Dumas agora há pouco as colheitas grandes do Brasil já aconteceram 155 milhões de soja no primeiro semestre 100 milhões de milho agora que está acontecendo o açúcar já nos encaminhamos para entre safra também para o finalzinho da temporada com 40 milhões o café com 55 milhões de sacas também já deve terminar a colheita agora até o final desse mês então a produção agrícola do Brasil o grosso da produção já chegou então se houver e as exportações também então se houver alguma ajuda do agronegócio no PIB será através da balança comercial e se os preços voltarem a reagir porque se eles caem também a gente tem aí um impacto menor no PIB vindo da balança comercial do agronegócio Perfeito Alê tem um destaque uma situação que também está trazendo algum tipo de cautela para o setor que é a questão do eu ninho inclusive eu estava lendo uma reportagem na CNBC e eles muito preocupados com o calor excessivo que tem feito no inverno aqui no hemisfério sul citando Argentina Chile Paraguai Brasil essa temperatura um pouco mais elevada que estamos experimentando nesse inverno que passou longe de ser inverno como que você está vendo esse impacto a gente já conversou tempos atrás a respeito do impacto do calor excessivo no hemisfério norte agora aqui no hemisfério sul isso pode trazer também algum tipo de reflexo negativo? Pode sim Felipe e essa temperatura mais alta a gente tem um verão no inverno aqui no hemisfério sul ele é reflexo direto do eu ninho algumas notícias falam sobre mudanças climáticas mas é um efeito mais do eu ninho porque o próprio aquecimento das águas do pacífico ele traz temperaturas mais quentes no mundo de uma maneira em geral e eu até expliquei algum tempo atrás como que funciona o eu ninho e esse eu ninho essas temperaturas mais altas elas trazem um tempo mais úmido para os hemisférios dos trópicos para cima então ela pode trazer mais chuva aqui para a América do Sul do Paraná para baixo e do meio oeste dos Estados Unidos para cima o que é favorável para a agricultura por isso que há uma expectativa de uma produção maior do que esse ano aqui no Brasil para soja para milho também uma produtividade melhor só que para a Ásia a gente traz uma temperatura mais extrema mais seca e quando vem essa temperatura mais seca a gente tem maior incidência de tempestades que é o que a China está vivendo agora nós vimos lá alagamento em muitas cidades o governo tentando fazer ajuda em algumas cidades então o eu ninho para o próximo ano para as Américas para a agricultura pode ser um ano bom principalmente para Brasil Estados Unidos e Canadá agora as temperaturas elas ficarão um pouquinho mais elevadas pelos cálculos que nós fizemos aqui na empresa por volta de um grau e meio até dois graus mais altos em comparação com os três últimos anos que nós tivemos o Laninha porém junto com esse sistema de temperaturas mais elevadas vem chuvas e se essas chuvas vierem e aí para a agricultura calor e chuva é a receita perfeita para o desenvolvimento das lavouras o que pode prejudicar um pouco e a gente já está sentindo isso é para o setor de fertilizantes porque o gás natural ele vai começar uma sazonalidade de alta é a principal matéria-prima para fertilizantes nitrogenados nós já vimos um aumento do preço dos fertilizantes nitrogenados a uréia que é muito utilizada para o milho para o café para a cana-de-açúcar já registrou um aumento de 50% no último mês e é devido a uma menor oferta de gás natural no hemisfério norte e o maior consumo devido a temperaturas mais elevadas o gás natural ele é uma matriz energética importante na Europa para resfriamento e aí nós já vemos os resultados das empresas de fertilizantes saindo agora e todas as empresas elas estão ali com quedas entre 50% e 80% nos lucros em comparação com o outro ano devido ao aumento do preço do gás natural a uma demanda menor inicialmente nos fertilizantes mas a perspectiva talvez agora seja de uma melhora para elas porque os insumos devem subir para o agronegócio e se nós tivermos preços em queda e custos em alta a gente tem mais um ano de encolhimento da margem para o produtor o que é um próprio negócio Alê você tocou nesse assunto dos fertilizantes e eu acabei de ler está tendo qual de resultados da Petrobras e o presidente Jean Paul Prat ele falou o seguinte que em 15 dias deve ser definido sobre a Fafem que é a fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná que poderia voltar a operar dentro de 8 meses seria a volta da Petrobras em fertilizantes já que você tocou no assunto eu queria saber sua visão a importância de ter uma fábrica retornando a operação se isso acaba sendo uma notícia relevante para o mercado de fertilizantes nacionais aqui se tem algum tipo de impacto positivo se tem algum tipo de impacto negativo enfim qual que seria a leitura do retorno da Petrobras a esse setor dos fertilizantes nitrogenados vai depender do custo do gás natural porque o Brasil também é importador do gás natural então num cenário onde nós temos uma sazonalidade de alta desse insumo ele representa em torno de 85% do custo de fabricação dos fertilizantes nitrogenados que é a ureia nitrato de amônia sulfato de amônia a própria amônia tem o gás natural como matéria-prima como o Brasil é importador se os preços do mercado internacional do gás voltam a subir ainda mais no inverno no mistério norte que começa ali no finalzinho de dezembro e tem uma demanda maior por gás natural aí o custo de fabricação no Brasil viabilizaria essa produção e a venda do mercado doméstico e ficaria mais barato continuar comprando do mercado internacional o mercado internacional ele está bem abastecido o Brasil compra muito da China de Iomanto Catar só o nitrato de Amônica nós temos uma dependência da Rússia e 99% vem agora de outras origens a gente tem uma certa oferta relativamente tranquila então como tudo depende de custo eu preciso ter margem aí vai depender realmente do custo de produção e principalmente do preço do gás natural para a Petrobras eu vejo uma boa notícia no ponto de vista de segurança de abastecimento de preços ainda tenho minhas dúvidas Perfeito Alê Delara agradeço muito sua participação aqui com a gente obrigado mais uma vez por esclarecer vários pontos importantes nesse cenário de commodities aqui para a gente abraço bom fim de semana e até uma próxima Alê Valeu obrigado Felipe um abraço até mais Valeu tchau tchau Alê Delara sócio diretor da Paine Agronegócios aqui com a gente trazer aqui uma perspectiva uma repercussão no mercado financeiro Petrobras segue aprofundando perda 3,10% agora R$29,96 só tendo uma perspectiva aqui que abriu abriu o pregão aos R$30,70 já abrindo em gap de baixa se a gente pode dizer assim pode sim porque foi um gap de baixa agora o Ibovespa aprofundando queda eu estava falando sobre essa queda do Ibovespa de cerca de 0,3% antes né da gente voltar com a Ledelar agora caindo 0,7% o Ibovespa nessa perspectiva de perda de fôlego da Vale enquanto a Petrobras aprofunda perdas a Vale ela perde um pouco de fôlego subindo 0,2% chegou a subir mais de 1% a Vale nesse pregão e aí claro com essa com essa perda de ímpeto da Vale a gente percebe que o Ibovespa também acaba sofrendo a gente estava falando da Petrobras porque justamente o resultado está tendo call de resultados o Jean Paul Prates falando sobre os resultados da companhia e aí eu conversei mais cedo inclusive com o Maurício Galego que é gestor de renda variável da Soma Investimentos sobre o resultado da Petrobras os impactos no mercado financeiro inclusive capturando um pouco desse movimento de queda no início do pregão vamos ouvir então o Maurício Galego esse bate-papo que eu tive com ele Maurício a questão é Petrobras a gente viu um resultado aquém ali do que foi no mesmo trimestre do ano passado muitas reduções de receita de EBITDA também no lucro da companhia e isso impactando a gente vê já no mercado hoje queria saber sua percepção sua visão sobre esse número muito embora já esperada essa queda essa redução nos números da Petrobras mesmo assim o mercado não interpretou de uma forma positiva como que você está avaliando esses números Maurício por gentileza eu diria que não é o resultado que está fazendo as ações não é só o resultado que está fazendo as ações oscilarem dessa maneira em queda hoje eu acho que o resultado da Petrobras já era esperado porque o nível do dólar a média do nível do dólar no último trimestre foi abaixo do que foi observado nos últimos trimestres no entanto o mercado está olhando mais para frente então quando surge um nome como Sete Brasil no noticiário quando surge algo um assunto um pouco mais político isso deixa o investidor de cabelo em pé com relação a Petrobras tanto é que vocês viram que a ação reagiu super bem a baixa do pagamento de dividendos melhor foi melhor do que o mercado estava esperando o mercado esperava um pagamento muito mais fraco com relação ao histórico que vinha tendo antes o mercado absorveu e teve uma boa reação o resultado em si já era esperado uma baixa nas receitas o que é o grande problema da Petrobras é a gente olhar para frente então por exemplo hoje a gente está tendo uma reação muito mais forte nas ações ON nas ordinárias as ordinárias estão caindo muito mais que as que as ações preferenciais por quê? porque a Petrobras acabou de anunciar em fator relevante que vai fazer uma recompra de 3,5% em até 3,5% do valor de mercado da companhia das ações em circulação nas ações preferenciais que são as que tem mais liquidez então você também tem esse tipo de informação que acaba mexendo poderia ser mais econômico ou ela não anunciar onde não entraria muita dúvida para o investidor então assim é muito difícil Petrobras acaba tendo choques de notícias que deixam o investidor pensando com um olhar do que aconteceu no passado então tem que olhar muito de perto e existe muita dúvida do que vai ser feito no futuro com relação a energias que não são um tipo de energia que não é cor da empresa refinarias ou agora essa notícia está estudando a voltar com a Sete Brasil são coisas que traz o investidor um pouco para o passado da companhia que é bem tenebroso Maurício essa questão da governança que está muito em debate na Petrobras principalmente quando existe um embate público inclusive a respeito do presidente Jean Paul Prates do ministro de Minas e Energia e também de toda a possibilidade desse plano estratégico ainda com algumas incertezas deve estar sendo finalizado ainda para divulgar ao mercado esse seria o principal risco de Petrobras mas no entanto já não é a Petrobras já não tem o desconto em relação aos seus pares justamente por conta de todas essas questões a minha pergunta é mais nesse sentido se já existe uma percepção dela ter um desconto por conta de ser estatal de ter possíveis interferências já não estaria de repente precificado sempre tem uma volatilidade por causa disso a gente nunca sabe o quanto está precificado uma notícia nova qualquer choque do noticiário vai fazer com que os preços da empresa ele oscile muito hoje a Petrobras ela está em nível adequado e confortável de dívida de resultado agora por exemplo um indicador muito ruim é que o petróleo está subindo e não se fala nada em reajustes parece que teve um não sei se foi o presidente da Petrobras que ia pegar um avião para falar de reajuste com o presidente ou com a fazenda e perder o avião quer dizer esse tipo de coisa começa incomoda o mercado já tem uma defasagem de preços e aí quando você olha para as outras empresas do setor listadas em bolsa você vê que as empresas performaram muito nos últimos dois meses em relação a Petrobras a Petrobras teve uma arrancada muito forte de março abriu para cá subiu subiu bastante e teve essa precificação muito rápida com relação a olha ok a gente não está tendo interferência do governo o petróleo está subindo agora o mercado começa a cair na real vem o balanço o balanço começa a trazer um pouco de incerteza e o fluxo de caixa começa a sofrer um pouco com essa defasagem de reajuste que já passa da casa dos 15% com a paridade do mercado internacional o fluxo dos investidores que começam para as ações as outras ações do setor então assim começa a ter uma precificação um pouco maior então a grande a recomendação você vê as casas os analistas da ação todo mundo fala que está barata tem o desconto mas ninguém tem dado compra né grande maioria está dando recomendação neutra para a Petrobras né então é muito difícil então se vier choque de notícia não vai ser notícia boa não tem muita notícia boa por exemplo uma notícia boa que foi o fato relevante de recompra das ações de algo que é muito relevante gera valor para o assumência minoritário não fez preço né faz com que as ações caiam hoje outras notícias outras informações estão fazendo com que a formação de preço da Petrobras seja de desvalorização né perfeito e para para encerrar aqui Maurício tem toda essa esses desafios né dos próximos trimestres da companhia como você muito bem falou o preço do petróleo subindo muito por conta do cenário internacional a questão da da OPEP Arábia Saudita Rússia enfim é essa situação pode colocar em teste né essa política de preços pode estressar esse modelo de política de preço e aí talvez fazer com que a companhia repense isso tá no radar uma revisão ou você acredita que é justamente daqui pra frente vai manter e aí a Petrobras fazer um ajuste ali no seu caixa no seu fluxo pra manter essa política a a a política tá dada eles não vão não vai ter nenhum tipo de anúncio ao mercado e vai ficar essa queda de braço né então o dólar ajudou um pouco porque porque caiu né um pouco mas assim teve dois dias de estresse e o dólar já já ficou perto dos 4,90 né então o fator dólar começa a não ajudar também e se o petróleo se consolidar né nesses 80 85 dólares a pressão o mercado vai começar a dar desconto na perturbação com relação a isso não tem a dúvida né e tem e o governo utilizar ela como instrumento de controle de inflação por exemplo né é bem um histórico do que a gente teve no passado então é muito difícil a gente ter uma análise assim super otimista com relação a Petrobras se Petrobras não tivesse nenhum tipo de de choque qualitativo né se a gente pegasse o balanço da Petrobras e tivesse os reajustes de preços estivessem online aí a gente a gente veria uma empresa com o yield que tem hoje mesmo com os 45% de distribuição do fluxo de caixa a Petrobras é uma empresa extremamente barata ela deveria valer o dobro do que vale hoje em bolsa né no entanto o desconto é gigantesco por conta dessas incertezas né e hoje é mais um dia de incerteza a conferência dos resultados da empresa tá começando agora às 11 horas né vou pular daqui pra lá pra ouvir deve ter muita pergunta em relação a isso aí durante durante amanhã e vai pipocar no noticiário aí o que eles vão falar certamente Maurício certamente a gente vai acompanhar também obrigado viu pela sua participação uma ótima sexta-feira bom fim de semana até uma próxima pra vocês também bom fim de semana valeu Maurício Galego gestor de renda variável Maurício Galego gestor de renda variável da Soma Investimento falando né sobre esse dia de instabilidade em Petrobras justamente depois dos resultados apresentados Petrobras que cai mais de 3% agora R$29,96 Petri 4 as ações preferenciais da Petrobras sentindo esse impacto sentindo o impacto de todo esse resultado e claro as ordinárias acabam sofrendo um pouco mais justamente por conta de investidor estrangeiro que o investidor estrangeiro olha mais para as ações ordinárias Petri 3 e acabam tendo um movimento um pouco mais aprofundado de queda nesse dia de realização esse dia de menos apetite ao risco esse dia de cautela são 3 horas e 56 minutos a gente está chegando no fim do nosso BMC Market dessa sexta-feira final da primeira semana de agosto a gente se vê na semana que vem a partir das 2h30 da tarde aqui no nosso BMC Market você fica agora com o fechamento do mercado o closing está chegando ótimo fim de semana muito obrigado pela companhia obrigado pela audiência até a semana que vem um forte abraço tchau tchau o que impacta a economia e o mercado global aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir eu Paula Moraes estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News BMC News informação que gera valor Vortex Vídeo Vídeo Legenda por Sônia Ruberti